Durante o final de semana, mais duas motos roubadas foram recuperadas em Rolim de Moura. O primeiro veículo, uma motocicleta Honda NXR 160 Bross, foi recuperada pela polícia militar. O veículo estava abandonado no bairro Cidade Alta e, através de informações de populares, junto ao telefone de emergência 190, uma equipe foi até o local e constatou que o veículo era produto de roubo. Ainda de acordo com a polícia, o veículo possui as mesmas características de uma moto que foi utilizada durante a prática de um roubo à residência, que aconteceu horas antes, na noite de quinta-feira. Mais uma tentativa de roubo frustrada, dessa vez pelas próprias vítimas. De acordo com informações, mãe e filho seguiam na rua Relíquia, no bairro Olímpico, aqui em Rolim de Moura, quando foram surpreendidos por um homem que chegou em uma motocicleta. Essa pessoa anunciou o assalto e começou a fazer várias ameaças à mãe e filho. Nesse momento, uma das vítimas percebeu que a arma do criminoso que ele estava ameaçando era um pé de cabra. O jovem entrou em luta corporal com o ladrão e aí, nesse momento, ele acabou tomando o pé de cabra do criminoso. O criminoso ficou preocupado, viu-se a possibilidade de ser dominado, acabou fugindo do local, deixando a motocicleta ali mesmo. A polícia militar foi acionada e uma equipe foi até o local e constatou que o veículo, uma Honda B-125, era roubada. Uma ocorrência policial acerca do crime foi registrada e o veículo foi apresentado até a Unidade Integrada de Segurança Pública, permanecendo à disposição da vítima para a devida restituição. Uma ocorrência policial acerca do crime foi apresentado até a Unidade Integrada de Segurança Pública, que o crime foi apresentado até a Unidade Integrada de Segurança Pública,